Lembra que a gente falou de tocar algumas coisas que a gente gosta e tal? Vocês permitem que a gente faça os dois milagres? Vocês estão com pés? Esse braço da música é de uma banda não muito conhecida, que a qual fazia parte de um cara que a gente adora, mas tem uma amiga nossa que gosta mais ainda desse cara, e a gente vai dedicar essa missão pra ela daqui de Minas Gerais, uma das nossas melhores amigas e parceiras aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, e a gente vai dedicar essa missão pra ela, até porque a letra da música é muito legal, tem tudo a ver com esse momento lá. Então eu peço com vocês, os filmes de Tão Na verdade, de ficar essa música não muito conhecida na minha cidade, tá legal? Tão Na verdade, de ficar essa música não muito conhecida, tá legal? Obrigado. Boa! Boa! E eu não estou sonhando, I say, it's alright Eu não estou sonhando, eu não estou sonhando 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 E é tudo bem Porque o sol Porque o sol E é tudo bem E é tudo bem E é tudo bem E é tudo bem